Contribua com a divulgação do Espiritismo participando do Clube Amigos da Boa Nova. Tenha mais informações através do telefone 0800 12 18 38. No programa de hoje estou com o Dr. Leandro Romani, ele é médico especializado em medicina comportamental e hoje nós estamos falando sobre o Enneagrama na família. Bom, Leandro, a gente falou um pouquinho no nosso bloco anterior sobre o Enneagrama, o funcionamento das empresas e a gente começou a falar da família. Então, como que o entendimento deste Enneagrama pode auxiliar o bom entendimento familiar? Eu acho que é muito interessante quando a gente faz essa migração do mundo corporativo para as nossas relações do dia a dia. O Enneagrama, o nosso estilo principal de ver o mundo, ele é reforçado, principalmente na nossa primeira infância. Então, nós temos uma parte essencial nossa que a gente já traz na nossa bagagem e essa parte, essas nossas tendências, elas podem ser reforçadas ou podem ser colocadas de escanteio. E mediante uma ou outra questão que aconteça, a gente pode desenvolver mais facilmente um determinado estilo de personalidade. Em desenvolvendo esse estilo de personalidade, então, cabe aos pais poder observar como essa criança está se desenvolvendo. Porque, de repente, o meu estilo de personalidade, ele gosta de algo mais de ação, gosta de se colocar de uma forma mais positiva e, de repente, aquela criança tem um perfil totalmente diferente. Então, de repente, esse padrão é bom para mim, mas talvez não é o melhor para o meu filho. Então, em entender a particularidade dessa criança vai possibilitar que nós possamos desenvolver ao máximo das potencialidades que ela já possui. Certo. Bom, quando a gente fala de criança, a partir de quantos anos a gente já pode trabalhar esse entendimento do Enneagrama para compreender o comportamento dos filhos? Olha, é difícil a gente dar uma idade específica, mas a partir dos 4 ou 5 anos de idade, a gente já começa a perceber algumas tendências da criança. Tem crianças que preferem mais um certo isolamento, outras crianças gostam mais de atividades mais intensas, né? E a gente começa a perceber como isso vai se construindo. Isso seria mais na idade escolar, então, que é onde começam os processos de socialização da criança, né? Inclusive, um dos projetos que nós estamos desenvolvendo é justamente de levar esse conhecimento do Enneagrama para as escolas. Para que, nas escolas, os professores possam entender essa diferença de comportamento das crianças, né? Que é grande, por sinal. Que é fantástico. Numa classe de 30 alunos, cada um ali vai ter uma forma diferente de ver o mundo. Se eu, professor, tiver uma visão única de tratar todos, talvez eu não esteja respeitando essas particularidades. E poder tirar o máximo daquela criança, ou usar uma estratégia que possa facilitar o aprendizado dela. Então, o Enneagrama, ele pode ser utilizado para entender o comportamento, facilidade, né? Para possibilitar uma facilidade de aprendizado e onde mais? Olha, o Enneagrama, como eu falei, ele pode ser uma ferramenta para o meu autoconhecimento, né? E eu me conhecendo, né? Que ele conhece-te a ti mesmo, né? Acho que é a grande frase ou desafio para a nossa existência. Em conhecendo-nos a nós mesmos, a gente começa a perceber se algumas escolhas que a gente faz realmente são as melhores escolhas ou não, né? Será que eu estou refém ainda de um padrão, né? Ou eu estou fazendo uma escolha livre e que vai realmente me aproximar do meu crescimento espiritual? Essa é uma primeira parte. A segunda parte é em eu conhecer e tolerar e respeitar as diferenças dos outros, né? E uma terceira parte seria para trazer esse crescimento espiritual, né? Como é essa questão do crescimento espiritual? Nós acreditamos, né? Dentro dessa ferramenta do Enneagrama, que nós temos um centro de inteligência mental, um centro de inteligência emocional e um centro de inteligência mais instintivo ou corporal. Cada um de nós utiliza preferencialmente um desses estilos, ou um desses canais de percepção da realidade preferencialmente. Então, se eu utilizo mais o meu centro de inteligência mental, talvez eu estou deixando de utilizar essas outras ferramentas de crescimento. Ou se eu utilizo mais para perceber a realidade pelo meu centro emocional, talvez valha a pena eu utilizar essas outras abordagens para se perceber a realidade. Certo. Você mencionou uma coisa muito interessante, que é o autoconhecimento, né? E também entender o próximo, né? Quando a gente coloca a realidade espiritual, onde cada um tem uma grande bagagem já pretérita, né? Que pode se manifestar mais ou menos nessa vida atual, como que o Enneagrama pode ajudar as pessoas nesse entendimento? Isso é muito importante, porque quando eu trabalho, quando eu utilizo o Enneagrama agora de forma clínica, né? Ou terapêutica, né? Ele não é terapia, mas é um recurso que você pode usar durante um processo de crescimento ou desenvolvimento pessoal. É muito claro, e cada vez mais, principalmente quando a gente utiliza algumas técnicas de vivências passadas, por exemplo, que esse padrão que está se manifestando agora, na verdade, ele já é uma consequência de uma série de outras experiências que a gente já traz nessa bagagem, né? Então, o que eu vou vivenciar na minha infância aqui, ele pode não reforçar uma série de experiências que eu já tive em outras existências. Então, considerando essa visão mais amplificada da realidade, para eu trazer um crescimento espiritual, está justamente ligado em eu romper com um padrão que eu já venho repetindo a existências. E me permitir, então, agora desenvolver outras habilidades, sejam qualidades da emoção, qualidades do pensamento, ou qualidades dessa sabedoria corporal que a gente possui. Certo, né? Como você mencionou, romper alguns padrões, né? É um pouco complicado para algumas pessoas, não? É verdade. Eu acho que a palavra melhor do que romper alguns padrões, seria acolher alguns padrões que a gente não gosta, né? E, identificando essa parte que ainda está ligada a esse padrão antigo, a gente reconhecer que nós somos muito mais do que apenas aquilo. O nosso espírito, ele é eterno, né? Então, aquelas foram algumas escolhas equivocadas que a gente fez, porque não tinha tanta consciência. E, em percebendo isso, identificar que hoje, com mais consciência, eu posso fazer diferente. Eu acho que é essa tomada, ampliação de consciência que é o grande desafio e é o caminho para o nosso crescimento. Com certeza. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no nosso próximo Loco. Nós voltamos já, já.